Música Oi, oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tchelle Hoje eu vou falar o porquê, gente, que eu cortei o cabelo Recentemente eu fiz um vídeo falando 50 das coisas sobre o meu cabelo E aí eu falei lá no vídeo que eu queria cortar meu cabelo long bob Enfim, eu sou assim, se eu ficar pensando muito eu desisto Até um certo dia eu falei assim, gente, eu quero cortar meu cabelo Eu fiquei agoniada pra cortar Falei com minha mãe, ela marcou um dia de salão pra mim E eu não pensei que eu ia cortar meu cabelo desse tamanho A verdade já cresceu, gente Sim, já cresceu, eu cortei meu cabelo acho que faz 3 semanas E ele já perdeu a metade do corte dele Mas enfim, eu vou falar como é que foi Enfim, a gente quando é menina, assim, a gente fica pegando inspiração Então eu vi muito cabelo Mas eu achava que o fato do meu cabelo ser cheio não ia ficar tão legal E ficou, né? Não ficou tão volumoso quanto eu achava Faz 3 semanas que eu cortei Eu cortei o long bob Então é aquele corte, vou ver se eu consigo mostrar É aquele corte que ele é em formato V, tá vendo? Aqui na louca ele é mais pequeno E ele vai aumentando aqui na frente Eu não quis muito bico Então não ficou aquele long bob com muito bico Porque eu falei, não, depois eu vou ter que cortar de novo Vou ter que tirar esse bico Então eu peguei o médio Gente, eu vou falar o porquê que eu cortei E quais são os fatos Fatos bons e ruins que é ter o cabelo long bob Porque nem tudo é bom, né? Enfim Eu, a minha, o meu esse corte foi meio cagado Que feito na cagada Porque eu não queria tão curto O que que eu queria? Eu queria tirar o V Eu tive o cabelo formato V Que é aquele que desce assim Durante muito tempo E eu tava querendo tirar porque as pontas Quem tem esse corte V Fica fina Então eu quis tirar E só fui no salão pra poder deixar ele reto Então meu cabelo tava aqui Era só cortar mais ou menos aqui E já tava bom E aí minha mãe falou pra que a cabeleireira Que é amiga dela Falou assim Não, pode deixar na nuca Faz aquele corte lá E eu de costa, com o cabelo molhado Não consegui ver Então Deixa eu correr aqui Ela fez meio que um rabo assim, ó E cortou Então não tinha como eu ver Tava de frente pro espelho Porém eu não tinha como ver Não tinha o olho atrás O que aconteceu? Eu quando, eu não vi Aí minha mãe ficou brincando e tal E lá tinha, eu acho que Três meninas trabalhando com ela E falou assim Você vai cortar isso tudo? Eu falei Não, eu só quero tirar o corte E ver dele Aí minha mãe veio, né Falando pra minha mulher lá Cortar até a nuca E ela aceitou e cortou Então eu só pude ver na hora Então foi minha reação Foi daquela menininha Foi muito estranho Porque eu sempre cortei meu cabelo Daqui Aqui no ô No máximo até aqui Pra baixo Eu nunca cortei assim Tipo No ombro mesmo Nunca, nunca, nunca Eu sempre tive cabelo grande Então Né Foi bem estranho Aí na hora meu cabelo Tava molhado, gente Eu não pude ver O tamanho realmente que tava Tava bem curto Mais curto do que tá agora Eu peguei assim Eu falei Oxi Tem alguma coisa estranha Que não tinha mais cabelo Sabe Aí todo mundo Nossa, ficou lindo Ficou lindo Mas eu tava me achando Muito estranha Com cabelo curto Mas eu gostei bastante, gente Eu achei que combinou Super comigo Todo mundo gostou Não vi ninguém falando que tá feio As pessoas falam que eu sou corajosa Porque eu cortei muito cabelo Eu tava com 75 centímetros de cabelo Da cabeça até aqui Mais ou menos O cabelo tava aqui Enfim, gente Eu gostei do corte O corte custou um pouquinho caro Pustou 35 reais Eu achei caro Mas enfim Ainda fiz escova lá Porque eu tava me sentindo mega estranha E... Enfim Agora eu vou falar O porquê Quais são os... Ah, como é que fala? Quais são os... O que que é bom? Não Agora eu vou falar, gente O bom de ter um cabelo long bob E o ruim É... O ruim, gente Quem acha que... Não sei Pra mim Eu cortei também Porque tá chegando o verão E a moda Ela agregue o cabelo menor E aí tava tipo Tá mó tendência O cabelo long bob E eu cortei Porque falam que refresca, né Verão é muito calor Muito sol Enfim E aquele cabelo Meu cabelo era... Ele me esquentava muito, sabe Ele era cheio e grande Então ele grudava assim Quando eu começava a suar Era o horror Eu não sinto mais Porque eu não tenho mais cabelo grande Então eu não sinto mais grudando Eu achei que ia refrescar e tal A nuca Mas não, gente Eu desci a diadema Pra quem não sabe Desceu o carro Ali é osso E aí esquenta muito Parece que eu tô com capacete, sabe Isso é o fato de meu cabelo ser muito Eu acho, né Porque eu conheço menina Que tem cabelo long bob Curto E não esquenta tanto quanto o meu Enfim, gente No começo foi ruim pra me adaptar Eu me lembro que eu tava tomando banho assim Meu cabelo ficava batendo aqui nas costas Eu penteando E agora ficou Bem ralinho, né Tipo, eu não sinto mais cabelo Mas enfim, gente É... Eu tô pensando E ainda em pintar aí de loiro Eu falei também no vídeo Sobre o meu cabelo Que eu tava pensando Que eu tava querendo cortar o long bob E pintar de loiro Porém, gente Eu fui na mesma cabeleireira Que cortou E eu fui fazer um teste de mecha Pra ver se minha cor abria Porque eu já falei aqui no vídeo Que eu já tentei fazer californiana E nunca ficou no tom loiro Tipo, loiro pra platinado Nunca Sempre ficava no laranja Porque meu cabelo é muito preto E ele não abre a cor Eu não entendo porquê Enfim Eu também dependo do profissional Então como a cabeleireira A minha cabeleireira Ela não é técnica e loira Ela não é profissional Expert e loiro Ela não arriscou Fazer Então a gente fez um teste de mecha Foi feito aqui, ó No meu próprio cabelo Que tá aqui um pouco Poxinho ainda Porque eu tinha mecha Que era pra ser rosa Poxa, de repente Ela fez E não abriu Ficou laranja Então ela nem se arriscou De mexer no loiro No meu cabelo Eu fiquei triste Porque eu realmente Queria esse corte Com um platinado Mas eu prefiro assim, né, gente É o mais fácil de cuidar E pra quem pensa Que só porque tu tem O cabelo pequeno Vai economizar Que nem meu pai falou Nossa, agora pronto Vai desagastar tanto Com creme, com shampoo Com essas coisas Ao contrário, gente Parece que eu tô gastando mais Com condicionador, sabe Nas pontas Porque eu não tenho ponta Eu, tipo, tenho cabelo Praticamente todo Então, antigamente Eu só usava um tiquinho De condicionador Hoje eu tô usando bastante Porque eu não tenho ponta Eu tenho só comprimento Do cabelo aqui Já me perguntaram O que eu fiz no cabelo Eu postei no Facebook A foto lá Do meu cabelo O que eu fiz com o cabelo Bom, gente Lá Não é um salão Que eles pegam o cabelo Não sei se existe Pega o cabelo E já coloca pra doar Não é assim Lá A moça falou assim Como meu cabelo Era virgem Não tinha química A única coisa que ele tinha Era as mechas Que ela tirou as mechas Rosa Que tinha no meu cabelo E a única E ela falou assim Tem um salão Que você Tem um salão Que ele compra cabelo E como teu cabelo É virgem E tá, tipo, bom Você pode vender Então, assim, gente Algumas pessoas falaram Ah, então você doou Você vendi Eu vendi Eu realmente Eu vendi meu cabelo Mas Querendo ou não Fiz uma boa ação Porque isso vai se transformar Em peruca Porque a maioria das pessoas Que procuram cabelo Ou porque não tá satisfeita Com o próprio Ou porque tem alguma doença E teve que perder o cabelo Elas procuram a peruca Então meu cabelo Foi feito uma peruca média Peruca de Não é peruca Foi feito um Sabe aquele tic tac? Então Foi feito nele E aí eu acabei vendendo Já que a mulher me propôs isso E lá eles compram pro quilo Então o meu Deu um pouco Porque meu cabelo Era cheio E, gente Olhando assim Eu confesso pra você Que me deu um arrependimento Olhando o cabelo Assim Eles teve que cortar a ponta Que tava um pouco ressecada Mas tava tipo Mal brilhoso Mal bonito, né? Falei Nossa, quanto condicionador Hidratante Tipo Gasto ali Do nada Caiu Enfim, gente Mas tô curtindo O ruim dele, gente É que Não durou muito Tipo Eu cortei E saí com aquele cabelo Super bicuda A nuca A minha nuca Tava bem mais exposta E em três semanas Eu perdi o corte Então isso Eu tô pensando, gente Como eu queria Pro ano novo Pro final do ano Tá? Eu já penso Eu já penso no look Então eu queria o cabelo Mais curtinho E tal Pelo look Que eu vou fazer E aí eu acho Que eu ainda vou voltar Pra cortar ele Mais ainda Porque é assim, gente Quando a gente tem cabelo Grande A gente quer Deixar ele mais grande Quando a gente tem cabelo curto A gente quer deixar ele mais curto Eu perdi o corte E uma coisa Que eu não sei Se algumas meninas tem E podem É que eu acho Que tem sempre alguma coisa Que é fácil Eu, hein Enfim Se alguma menina tiver O cabelo long bob E eu vou falar Uma crítica Que eu tive Que eu não consigo Deixar as pontas Pra dentro Tá vendo? Ele sempre Tá pra fora Ó, tá vendo? Meu cabelo Ele não fica Eu não faço chapinha A única coisa Que eu passo nele É escova E eu passo a escova Assim, ó Tá vendo? Mas ele não fica Pra dentro Fica pra fora Aí se alguma menina Tiver o cabelo long do bob E fala Não, tia Ele tem esse truque Passa esse produto Enfim Que vai É o que eu vou conseguir Modelar ele Me indica, tá, gente? Porque eu não gosto De ele assim pra fora E eu não consigo Tipo Eu tento Fazer isso aqui Com um secador Mas ele não fica Ele fica na hora Mas depois sai Não entendo Quero muito ir na academia Cadivel Que eles são especialistas Em loiro Se caso Eu for Eu prometo Eu me arrependi De não ter filmado O processo Do corte Pra vocês E me arrependi De não ter Trago na hora Entendeu? Pra vocês Verem realmente Como é que tava E agora Que muita gente Já falou que eu perdi O corte Eu também acho Por isso mesmo Que eu pretendo Cortar Ele bem no final Do ano Pra que ele não cresça Tão rápido Meu cabelo cresce rápido Vocês vão acompanhar Aqui no vídeo Eu sempre tive Esse meio que hormônio De aceleração Que faz meu cabelo Crescer muito rápido Mas enfim Gente Espero que tenha gostado Se já gostou Deixe o like Se inscreva no canal Gente É importante Você se inscrever No canal Eu confesso pra vocês Que eu não alimento Muito esse canal Que eu posto um mês Daqui a três meses Eu vou postar de novo Mas é porque O cenário Do canal Está sendo pronto Gente Então não é esse cenário Essa aqui não é minha casa Tá É tudo emprestado Porque o meu quarto Que também vai ter tour Pelo meu quarto Pelo meu banheiro Vai ser Eu acho que não sei Se eu consigo postar Essa semana Mas vai ter o tour Pelo meu banheiro Que já tá pronto E o tour Pelo meu quarto Onde vai ter O cenário Que nós vamos montar lá Pra poder Alimentar o canal Porque é isso que eu quero Então eu vou focar nisso As pessoas perguntam Tchery Eu me lembro Que uma amiga minha Ela foi muito sincera Comigo Ela falou assim Tchery Sabe por que O teu canal Não vai pra frente? Porque você Nem posta vídeo Quer saber? Ou me descrever dele Aí eu fiquei meio Nossa Ela me deu uma patada Mas ela tá certa Né gente Se a gente quer alguma coisa A gente tem que alimentar E fazer com que aquilo Aconteça o mais rápido possível E focar nisso Né Então ter mais compromisso Eu prometo ter mais compromisso Com o canal Com o canal Os inscritos As visualizações são poucas Mas se eu continuar Eu sei que eu vou ter Um grande crescimento Né Então e é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se já gostou Já deixe seu like Já se inscreva no canal E sei lá Marcas meninas Que querem cortar o cabelo Se quiser eu deixo O contato da minha cabeleireira Que cortou A mão dela é muito boa Enfim Gente Também Algumas meninas falavam Só ficou bonito Só ficou bonito em você Pode sim Porque ele vai afinar o cabelo Porque ele vai afinar teu rosto E Tcheli E as cacheadas Podem cortar esse long bob Que tá tão famoso Pode sim gente Só que você tem que ser Tem que ser um especialista Em cabelo cacheado Tá bom Outra coisa gente Que eu pensei Eu queria muito esse corte Pra quando eu tivesse Sei lá Uns 25 anos Tivesse já Com meu primeiro filho Talvez Porque eu não quero Ser muito tão cedo Mas eu pensei Nesse corte Quando eu tivesse Meu segundo filho Porque eu acho Que ele traz maturidade Eu não sei Mas eu vejo As meninas Com as mulheres Né senhoras Mulheres Com o cabelo Mais curto Eu acho que é Um pouco mais maduro Mas no meu caso Gente Foi ao contrário As pessoas Tão achando Que eu sou bem Mais nova Tipo Antigamente me davam Porque eu sou miúda Então Antigamente me dava Tipo 14 a 16 anos Eu já tenho 19 Hoje tão me dando De 12 a 13 Então assim Se você tá pensando Ficar com a cara mais velha E acha que o forte Curto Vai te deixar Eu acredito Que não Que deixa você Com um aspecto Mais novinha Quando eu saí do salão Foi muito engraçado A mulher falou assim Nossa Essa é sua menininha Tipo Hum Uma ela sabe Que eu sou de maior Enfim Tô começando a dirigir Mas enfim É E é isso gente Beijo Até a próxima